E seguindo com o noticiário policial, em contagem, dois presos fugiram de dentro da viatura do sistema prisional durante uma transferência. Eles saíram de Três Corações, no sul de Minas, e na Via Expressa, em contagem, abriram a porta traseira da viatura e saíram correndo entre os carros. Confira com o repórter João Vítor Emanuel. Dois presos fugiram de dentro de uma viatura do grupo de escolta tático prisional na Via Expressa, em contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde da quarta-feira. Eles estavam detidos em Três Corações, no sul de Minas, e seriam transferidos para o outro presídio. O caminhoneiro que estava atrás da viatura gravou com o celular o momento exato da fuga dos presos. Olha lá, olha lá, olha lá, os presos fugindo, os presos fugindo. Os presos fugiram, cara. Aqui, Via Expressa, o cara abriu, rapaz. Não tem vidro lá na traseira da caminhonete, não. Conforme relatos dos policiais penais que faziam o transporte dos detentos, eles teriam usado a algema de pé para acerrar a grade de metal da viatura. Depois, retiraram o vidro de proteção e conseguiram abrir a porta traseira. Em seguida, os dois pularam da viatura em movimento em meio ao trânsito da Via Expressa e fugiram pela vegetação ao lado da pista. Tiraram a algema de pé e vieram serrando durante a viagem aí, ó, a grade. A grade. Depois só tirou o vidro. Só tirou o vidro. Só a vida disse tudo pra gente. Logo após a fuga, um dos presos foi recapturado. A polícia foi acionada e iniciou as buscas pelo outro detento. No fim da tarde, ele foi localizado dentro de uma casa. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais disse que vai apurar as circunstâncias e responsabilidades sobre o caso. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais disse que vai apurar as circunstâncias e responsabilidades sobre o caso. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais disse que vai apurar as circunstâncias e responsabilidades sobre o caso.